O que é o prefeito do município de Pedetópolis? O motivo que ele alega é que eu andava explorando ele em toda parte. Por quê? Porque nós temos um blog, e aí nós fomos um dos primeiros a criar um blog para a cidade de Pedetópolis, mostrando realmente a notícia da forma como ela acontece. E aí isso incomodou não só a ele, mas também a Câmara Municipal, que já tentou barrar a cobertura, eles tentaram nos barrar, para que nós fizessemos a cobertura da Câmara Municipal, das sessões da Câmara Municipal, mas mesmo assim, nós fomos procurar os nossos direitos, fomos à justiça, ameaçamos intervir já que a Câmara Municipal é um espaço democrático, que lá qualquer pessoa pode fazer a cobertura, e a gente tem feito esse trabalho no município de Pedetópolis. Então é fácil, Paulo Henrique e Jorge. E eu gostaria também de ressaltar que o companheiro Júnior falou, que nós criamos justamente para nos fortalecer a associação dos blogueiros lá no Coruia, que fica essa ideia para as demais regiões, para que também possa se unir, que a gente possa ter força. Eu gostaria de saber de vocês quais são os mecanismos que a gente pode estar utilizando para reforçar, e para cada vez mais focar o cordão de três dobras, para que a gente possa ser cada vez mais foco. Tem que botar a boca no trombone, diz a Jorge. Manda lá para a conversa fiada, e quanto mais a gente divulgar esse tipo de pressão, esse tipo de perseguição, é mais importante ainda, para que os vereadores da cidade, o prefeito da cidade, saibam que você tem cobertura política, que você não está sozinho. Obrigado.